Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz, muita paz para você e para sua vida. Vocês já sabem, para participar do nosso bate-bola do mundo moderno, basta mandar sua mensagem no institutonamaste.com.br. Gente, há mais de dez anos, ininterruptamente, aqui junto com vocês, todo santo dia. Lembre de baixar nosso aplicativo IRM Oficial, ele é gratuito e você nunca vai ficar sem receber as pílulas. Vai que no dia que você precisa da pílula, você não recebe porque alguém não te enviou. Vai lá, baixa o aplicativo agora, tá bom? Gente, hoje eu queria responder a pergunta de um ouvinte nosso, o Roberto. Ricardo, eu sou médium ostensivo e os meus pensamentos sofrem grande interferência dos espíritos. Eu tenho ouvido você falar da vida quântica e da lei da atração. Por exemplo, se eu estou pensando em uma coisa ruim, influenciado por algum espírito, eu atraio essa coisa ruim? Segunda pergunta, mas se eu atraio uma coisa ruim, a culpa é minha? O pensamento não é dele? Tá certo, excelente pergunta, por sinal, né? Excelente, acho que nunca ninguém fez essa pergunta aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Roberto e amigos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que mediunidade não é doença. Mediunidade não é um atestado que você vai atrair espíritos ruins. Vamos deixar isso bem claro. Mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, quando ele encarna, de sentir de maneira mais ou menos intensa a presença do mundo espiritual. O médium pode ser mais ostensivo ou menos. O médium ostensivo é aquele que a gente habitualmente se acostuma a ver falando dessa sensibilidade. É o médium que vê, ou que ouve, ou que sente, ou que dá passividade, psicografa. O médium esponja, que é aquele que absorve as energias do ambiente, boas ou não, e assim por diante. Dito isso, a obsessão, que é a presença de um espírito que não está tão bem espiritualmente, pode nos prejudicar com a sua presença, independente se esse espírito tenha essa intenção ou não. Muitas vezes a presença dele vai nos prejudicar intencionalmente ou não. Ela se dá por afinidade. Ou seja, nenhum espírito pode impor essa obsessão sobre você ou sobre mim. Então, a afinidade energética ou de história de vida, ou de uma consciência culpada, faz com que a gente se torne conectado com esses irmãos nossos no mundo espiritual que estão em desarmonia. O que isso quer dizer na prática? Quando você fala assim, Ricardo, tem alguém que está colocando pensamentos negativos? Sim, mas está colocando porque você tem sintonia. Entende? Porque se você reconhece um pensamento negativo e você fala, eu não quero isso, você tem livre arbítrio para resistir. Aliás, resistir ao mal é uma das principais virtudes e deveres do homem de bem. Está no Livro dos Espíritos. A gente tem que resistir ao mal. E nós somos testados para vermos o nosso nível de comprometimento em resistir a esse mal. Não é assim? Isso não é muito simples. Você comete excessos de toda a ordem? Paixões de toda a ordem? Não. A culpa é dos Espíritos. Não existe isso não, gente. A responsabilidade é sua. É minha. É nossa. Por quê? No momento em que você escolher seguir um caminho ainda mais reto, cuidar da sua mente, da sua alma, se esforçar para ser uma pessoa caridosa, né? Doar o seu tempo para se conectar com Deus, se libertar de pensamentos negativos, que é o que a gente muitas vezes carrega várias resistências, essa sintonia se quebra. Então, é lógico que, na hipótese que você trouxe na pergunta, se uma hipotética situação de universo mandar para você uma negatividade por causa desse pensamento, a responsabilidade é sua, fomentada pelo Espírito. Ele corresponde, entende? Ele responde de maneira co-partícipe por esse processo, junto à lei divina. Mas a resposta é sua. Porque ninguém pode enfiar um pensamento na sua mente se você não quiser. A obsessão não funciona assim. O obsessão, normalmente, ele fomenta, ele sopra tendências que a gente já tem. Então, se a gente tivesse se curado, ele não tem matéria-prima na nossa mente para poder se grudar, entendeu? Daí a dificuldade se obsidiar um Espírito mais nobre. Não é fácil. Por isso que se procura a família desse Espírito, outras circunstâncias, que muitas vezes você não consegue atingir diretamente a pessoa que está com foco na luz. Porque ela já não tem mais aqueles elementos do passado, ligados ao ego, que seriam matéria-prima por obsessão. Olha porque que o amor nos liberta. O autoconhecimento nos liberta. E aí vem a vida quântica, né? Porque, na lei da atração e na vida quântica, você vai co-criando, gente, essa realidade. A partir de um estado de espírito mais elevado. É isso que eu falo para vocês aqui. Nas pílulas, no curso da vida quântica, eu falo muito isso. Não adianta você só utilizar as ferramentas de co-criação se a sua intenção for negativa. Isso não existe. Porque o universo reconhece intencionalidade. É o que Jesus falou sobre o vibrar no bem, né? Quando ele fala, vós sois deuses, um dia fareis aquilo que faça muito mais. Ele nos lembra a nossa capacidade de fazer coisas incríveis. Se nós nos sintonizarmos com a energia profunda do amor e de co-criação do universo. Gente, é um assunto maravilhoso. Mas aqui é curtinho para falar dele. Obrigado pela pergunta. Adorei. E é por isso que a gente agora está com a nossa próxima maratona da vida quântica. Que vai acontecer agora, gente, a partir do dia... Me falha a memória. Acho que é 11 de março, né? De segunda até quinta. Nós vamos falar de cura e auto-cura. Vai ser simplesmente maravilhoso. Vamos entender mais sobre vidas passadas. Vamos entender sobre a co-criação consciente. Sobre como as pessoas podem ser mais felizes no amor. Por que a gente atrai tanta gente difícil. Então tanta energia bloqueada no nosso caminho. Vai ser simplesmente incrível. Isso mesmo, de 11... Estou checando aqui a 14 de março. Mas a partir de terça-feira agora. 6h40 da manhã. Terça-feira agora. Eu vou começar o nosso esquenta, né? Eu vou começar o nosso projeto do Bom Dia Prosperidade. Para você começar bem seu dia. Na sua versão, na terceira temporada. Falando da vida quântica abundante. Que é para preparar a gente para essa maratona linda. Então está maravilhoso. São 15 dias que vão transformar a sua vida. Começa, então, agora. Terça. 6h40 da manhã. Esse aquecimento. Mas a maratona mesmo é dia 11 e dia 14. Para isso, se inscreve, gente. É gratuito. Aqui no nosso... Link está no banner da pila. Entra no grupo do WhatsApp. Para a gente enviar tudo o que você precisa. Tenho certeza que você vai tirar grande para o ver desse projeto. Não estou vibrando aqui com ele, né? Porque aprender a co-criar muda a vida de qualquer ser humano. Ou se muda. Enfim, beijo grande. Deus te proteja. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Hashtag Vida Quântica, hein? Até muito breve.